Capítulo 6 – O Círculo Íntimo Gostaria de ler para vocês algumas linhas do livro de Tolstói, Guerra e Paz. Quando Boris entrou na sala, o príncipe Andrei estava ouvindo um velho general que exibia suas condecorações e prestava algum tipo de relatório ao príncipe Andrei, com uma expressão de subserviência soldadesca estampada em sua face rosada. — Tudo bem, por favor, espere! Disse ele ao general, falando em russo com um sotaque francês que ele usava quando falava com desprezo. No momento em que notou a presença de Boris, deixou de ouvir o general que trotava atrás dele implorando ser ouvido, enquanto o príncipe Andrei se voltava para Boris com um sorriso alegre e um aceno com a cabeça. Boris agora compreendia claramente aquilo que já havia presumido, que juntamente com o sistema de disciplina e subordinação que estavam descritos nos regulamentos do exército, existia um sistema diferente e mais real. O sistema que obrigava um general, solenemente paramentado e com a face rosada, a esperar respeitosamente por sua vez, enquanto um mero capitão como o príncipe Andrei conversava com um mero segundo tenente, como Boris. Boris decidiu imediatamente que não seria guiado pelo sistema oficial, mas por esse outro sistema não escrito. Quando vocês convidam um moralista de meia-idade para falar a vocês, suponho que devo concluir que, por mais estranha que pareça essa conclusão, vocês têm uma predileção por receber lições de moral de pessoas de meia-idade. Farei o possível para satisfazê-los. De fato, darei orientação sobre o mundo em que vocês viverão. Não digo com isso que tentarei falar sobre as coisas denominadas temas atuais, pois vocês provavelmente sabem dessas tanto quanto eu. Não vou dizer a vocês, exceto uma forma tão geral, que dificilmente reconhecerão que papel deveriam ter na reconstrução do pós-guerra. De fato, não é muito provável que alguns de vocês sejam capazes de fazer, nos próximos dez anos, uma contribuição direta à paz e à prosperidade da Europa. Vocês se ocuparão com a busca por emprego, com o casamento, em lidar com as circunstâncias rotineiras. Farei algo muito mais ao estilo antigo, algo que vocês talvez não esperavam. Darei conselhos a vocês. Farei advertências. Conselhos e advertências sobre coisas que são tão perenes que ninguém as chama de temas atuais. É claro que todo mundo sabe que tipo de advertência um moralista de meia-idade do meu tipo faz para os mais jovens. Ele os adverte contra o mundo, contra a carne e o diabo. Mas apenas um dos membros desse trio será o bastante para tratar aqui hoje. Deixarei o diabo totalmente de lado. A associação entre ele e eu no imaginário popular já se aprofundou tanto quanto eu gostaria. Em alguns ambientes já alcançou o nível de confusão, se não o de identificação. Começo a me dar conta da verdade do velho adagio que diz que aquele que janta com um inimigo precisa de uma colher de cabo longo. Quanto à carne, vocês seriam jovens muito anormais se não soubessem tanto sobre ela quanto eu, mas sobre o mundo penso ter algo a dizer a vocês. Na passagem de Tolstói, que acabei de ler, o jovem segundo-tenente Boris Dubretskoy descobre que no exército existem dois sistemas diferentes de hierarquia. Um que está impresso em algum livrinho vermelho ao qual todos têm acesso, sendo que esse sistema se mantém constante. Um general é sempre superior a um coronel, e um coronel a um capitão. O outro sistema não está impresso em lugar algum. Também não é uma sociedade secreta formalmente organizada com regras que você só conhece depois de ter entrado. Você não será aceito nele por ninguém de maneira formal e explícita. Você descobre gradativamente, de modo quase indefinível, que esse sistema existe e que você está do lado de fora e, mais tarde, talvez, que você está do lado de dentro. Existe aquilo que corresponde às senhas, mas elas também são espontâneas e informais. Gírias especiais, o uso de apelidos e de formas sugestivas de conversação são as marcas. Contudo, esse sistema não é constante. Não é fácil nem mesmo em determinado momento dizer quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora. Algumas pessoas estão obviamente dentro e outras estão obviamente fora, mas há vários que se encontram na zona limítrofe. E se você volta para o mesmo quartel-general de sua divisão, de sua brigada, de seu regimento ou mesmo da mesma companhia, depois de uma ausência de seis semanas, você poderá encontrar essa segunda hierarquia completamente alterada. Não existem admissões ou expulsões formais. Alguns acham que estão do lado de dentro mesmo depois de terem sido excluídos, ou mesmo antes de terem sido admitidos. E isso proporciona momentos de diversão para aqueles que estão realmente do lado de dentro do sistema. Não existe um nome fixo para o sistema. A única regra permanente é que os de dentro e os de fora dão ao sistema nomes diferentes. Do lado de dentro, ele pode ser designado, em caso simples, por mera enumeração. Pode ser chamado você, o Tony e eu. Quando for muito seguro e comparavelmente estável em termos de membros, autodenomina-se nós. Quando tiver de ser subitamente expandido, para atender uma emergência particular, seu nome torna-se todas as pessoas sensatas neste local. Do lado de fora, você já perdeu a esperança de entrar. Você o chama de aquela gangue, eles, fulano e a turminha dele, a camarilha ou o círculo íntimo. Se for um candidato à admissão no sistema, você provavelmente não o chama de coisa alguma. Discutir o sistema com outras pessoas que estão fora dele faria você sentir-se fora, e a mera menção dele em conversa com alguém de dentro, que pode ajudá-lo a entrar se a conversa for boa, seria loucura. Mesmo que eu tenha descrito essa situação de modo imperfeito, espero que vocês todos tenham reconhecido o assunto que estou descrevendo. Não que seja o caso de você ter estado no exército russo ou talvez em qualquer outro, mas você tem aqui o fenômeno do círculo íntimo. Você deve ter descoberto em sua república na faculdade no fim do primeiro semestre, e quando tiver ascendido a um lugar próximo dele no fim de seu segundo ano. Talvez tenha descoberto que dentro do círculo havia um círculo ainda mais interno, que por sua vez era apenas a periferia do grande círculo da faculdade, do qual os círculos das repúblicas eram somente satélites. É até possível que o círculo da faculdade estivesse quase que em contato com o círculo mestre. Você está de fato descascando as camadas de uma cebola. Aqui, também em sua universidade, estaria eu errado em presumir que, neste momento, existem diversos círculos, sistemas independentes ou círculos concêntricos presentes nesta sala. Posso assegurar que em qualquer hospital, tribunal, diocese, escola, empresa ou faculdade que você vier a conhecer depois de ali chegar, você descobrirá os círculos, aquilo que Tolstói denomina o segundo sistema, ou o sistema não registrado. Tudo isso é bastante óbvio. Pergunto-me se você dirá o mesmo de seu próximo passo, que é este a seguir. Acredito que na vida de todas as pessoas em certos períodos, e na vida de muitas pessoas em todos os períodos, entre a infância e a extrema velhice, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro do círculo local, bem como o temor de ser deixado de fora. Esse desejo, em alguma de suas formas, tem recebido, de fato, ampla justiça na literatura, quero dizer, na forma de esnobismo. A ficção da era vitoriana está repleta de personagens consumidos pelo desejo de ingressar naquele círculo particular que é, ou era, chamado de sociedade. Todavia, deve ser claramente entendido que sociedade, naquele sentido da palavra, é meramente um de cem círculos e esnobismo, portanto, apenas uma forma do anseio de estar do lado de dentro. As pessoas que acreditam estar livres, e que de fato estão livres do esnobismo, e leem sátiras sobre o esnobismo, com tranquila superioridade, podem ser devoradas pelo desejo de outro modo. Pode ser a própria intensidade de seu desejo de entrar em algum círculo bem diferente, que os torna imunes às atrações da vida elevada. O convite de uma duquesa seria um consolo pouco satisfatório para alguém que sofre por causa do sentimento de exclusão de algum grupo artístico ou comunista. Pobre homem, ele não deseja grandes salões iluminados, champanhe, ou mesmo ouvir sobre escândalos envolvendo colegas e membros do gabinete de ministros. Os homens dizem não somente às suas mulheres. Mas a si mesmos, que é duro ter de ficar até mais tarde no escritório ou na escola atendendo algum importante trabalho extra para o qual foram designados, porque eles, fulano de tal e outros dois, são as únicas pessoas que restaram no local que realmente sabem como as coisas funcionam. Mas isso não é bem verdade. É uma chatice terrível, de fato, ser chamado pelo velho e obeso Smithson e ouvi-lo cochichar. Olha aqui, de alguma forma temos de fazer você participar dessa vistoria. Ou, eu e o Charles percebemos na hora que você precisa estar nesse comitê. Uma chatice terrível. Ah, mas como seria ainda mais terrível se você tivesse ficado de fora? É cansativo e prejudicial à saúde perder seus sábados à tarde, mas é muito pior ficar com os sábados livres, porque você não tem importância. Freud diria que, sem dúvida, tudo se resume a um subterfúgio do impulso sexual. Pergunto-me se estamos, às vezes, sentindo na pele. E se, em tempos de promiscuidade, a virgindade de muitos não tenha sido perdida nem tanto por obediência a Vênus, mas em obediência à provocação do grupo? Pois é claro, que quando a promiscuidade é moda, os castos estarão do lado de fora. Eles são ignorantes de algo que outras pessoas conhecem. São os que não foram iniciados. E quanto a questão mais leves, é provavelmente muito grande a quantidade de pessoas que experimentaram seu primeiro cigarro ou que tiveram a primeira bebedeira por um motivo semelhante. Preciso agora fazer uma distinção. Não direi que a existência dos círculos íntimos seja um mal. Certamente, ela é inevitável. Discussões confidenciais devem ocorrer e não são algo ruim em si. Que uma amizade cresça entre aqueles que trabalham juntos é em si mesmo algo bom. E talvez seja impossível que a hierarquia oficial de uma organização coincida exatamente com seu funcionamento real. Se as pessoas mais sábias e enérgicas tivessem invariavelmente as posições mais elevadas, haveria essa coincidência. Mas já que frequentemente não é isso que ocorre, pode haver pessoas em altas posições, que na realidade são um peso morto, e outras em posições inferiores, que são mais importantes do que seu status e tempo de permanência levam a supor. Dessa forma, o segundo sistema, o não escrito, provavelmente terá delimitado o seu crescimento, o que é necessário. Talvez até não seja um mal necessário. Porém, o desejo que nos impele aos círculos íntimos é outra questão. Uma coisa pode ser moralmente neutra, mas o desejo por tal coisa pode ser perigoso. Como Byron disse, Doce é o legado, e doce é o passamento. A morte inesperada de uma velha dama. A morte sem dor de um parente devoto, em idade avançada, não é um mal. Entretanto, um desejo intenso por sua morte da parte de seus herdeiros não é considerado um sentimento apropriado, e a lei desaprova até mesmo a tentativa mais gentil de apressar sua partida. Vamos dizer que os círculos íntimos sejam uma característica inevitável e mesmo inocente da vida, embora não necessariamente uma bela característica. Mas, e quanto ao nosso desejo de ingressar neles, à nossa angústia quando somos excluídos e ao tipo de prazer que sentimos quando entramos? Não tenho o direito de fazer ilações a respeito do quanto muitos de vocês já podem estar comprometidos. Não devo supor que vocês alguma vez tenham negligenciado e finalmente descartado amigos a quem vocês realmente amavam e que poderiam ter permanecido como amigos por toda a vida, a fim de cortejar a amizade daqueles que lhes pareciam mais importantes, mais esotéricos. Não devo perguntar se vocês alguma vez tiveram prazer com a solidão e a humilhação de pessoas de fora depois que entraram no círculo, se falaram com outros membros do círculo na presença dos de fora simplesmente com o propósito de que eles os invejassem, se os meios através dos quais, em seus dias probatórios, vocês tentaram conquistar o favor do círculo íntimo foram motivo de grande admiração. Vou fazer apenas uma pergunta, uma pergunta retórica, que portanto não espera por nenhuma resposta. Em toda a sua vida e em suas lembranças, o desejo de estar do lado certo daquela linha invisível alguma vez os impulsionou a fazer ou dizer algo que nas horas frias da madrugada de uma noite de insônia possam ter recordado com satisfação? Se sim, seu caso é muito mais feliz do que a maioria. Entretanto, eu disse que daria orientação, e a orientação deve tratar do futuro e não do passado. Toquei no passado apenas para despertá-los para aquilo que creio ser a verdadeira natureza da vida humana. Não acredito que os motivos econômicos e o motivo erótico explicam tudo o que acontece no que nós, os moralistas, chamamos de mundo. Mesmo que você acrescentar ambição, penso que o quadro ainda está incompleto. A cobiça pelo esotérico, o anseio de estar do lado de dentro, tomam muitas formas que não são facilmente reconhecíveis como ambição. Não há dúvida de que esperamos receber benefícios tangíveis de cada círculo íntimo, do qual fazemos parte. Poder, dinheiro, liberdade para infringir regras, escapar de deveres rotineiros e boicotar códigos disciplinares. Mas todas essas coisas não iriam nos satisfazer se não recebêssemos adicionalmente o delicioso sentimento de intimidade secreta. É muito conveniente, sem dúvida, saber que não precisamos temer a repreensão oficial de nosso superior porque ele é o velho persa, um companheiro do nosso círculo íntimo. Contudo, não valorizamos a intimidade somente por causa da comodidade. Valorizamos igualmente a comodidade como uma prova de intimidade. Meu propósito principal com essa palestra é simplesmente convencê-los de que esse desejo é uma das grandes e permanentes molas propulsoras da ação humana. É um dos fatores que compõem o mundo como nós o conhecemos. Todo esse esforço, competição, confusão, suborno, desilusão e propaganda desenfreados, e se é uma das molas propulsoras permanentes, então vocês podem estar bem certos disto. Se não tomarem as providências para evitar seu envolvimento com esse tipo de círculo íntimo, esse desejo será um dos principais motivos da sua vida. Desde o primeiro dia em que iniciarem sua atividade profissional, até o dia em que estiverem muito velhos para se importarem. Isso será o natural. A vida virá até vocês por iniciativa dela. Qualquer outro tipo de vida, se vocês a conduzirem, será o resultado de esforços conscientes e contínuos. Se não fizerem nada ou deixarem se levar pela correnteza, serão na realidade alguém de dentro do círculo íntimo. Não digo que isso é ser alguém bem-sucedido. Isso é outra história. No entanto, seja deprimido e choramingando fora dos círculos nos quais jamais poderá entrar, ou por avançar triunfante cada vez mais para dentro deles. De uma maneira ou de outra, você será esse tipo de pessoa. Já evidenciei em minha opinião que é melhor não ser esse tipo de pessoa, e sim manter uma mente aberta sobre essa questão. Vou então sugerir duas razões para conduzi-los a pensar como eu penso. Seria educado, gentil e, considerando a idade de vocês, sensato supor que nenhum de vocês é ainda um canalha. Por outro lado, em vista da mera teoria das probabilidades, não estou dizendo nada contra o livre-arbítrio. É quase certo que ao menos dois ou três de vocês, antes de morrer, irão se tornar algo bem semelhante a canalhas. Deve haver nessa sala os ingredientes para aquela quantidade de nascrupulosos, traiçoeiros e egoístas insensíveis. A escolha está diante de vocês. Espero que não considerem minhas palavras sobre seu futuro e possível caráter um sinal de desrespeito ao seu caráter atual. Esta é a profecia que faço. Nove de dez entre vocês estarão diante da escolha que pode levá-los a canalices, e quando isto acontecer, será em cores nada dramáticas. É evidente que não surgirão tantos homens maus, ameaçando e subornando descaradamente assim. Ao beber um drink ou um café, disfarçada de trivialidade e entremeada por duas piadas, dos lábios de um homem ou uma mulher, que vocês estão conhecendo um pouco melhor, mais recentemente, e a quem esperam conhecer melhor ainda. Bem no momento em que vocês estiverem mais apreensivos para não parecerem grosseiros, ingênuos ou pedantes, a insinuação virá. Será a insinuação de algo que não estará bem, de acordo com as regras do jogo limpo. Algo que o público, o ignorante e romântico público, nunca iria entender. Algo pelo que até mesmo os de fora, em sua própria profissão, seriam capazes de fazer um escarcel. Mas algo, diz seu novo amigo, que nós, e ao ouvir a palavra nós, vocês tentam não corar pelo mero prazer. Algo que nós sempre fazemos. Cada um de vocês será atraído, se for de fato atraído. Não pelo desejo de ganho ou facilidade, mas simplesmente porque naquele momento, quando o copo estiver tão perto de seus lábios, você não poderá suportar ser lançado de volta naquele frio mundo exterior. Seria tão terrível ver o rosto de outro homem, daquele rosto genial, cheio de confidenciais, prazeroso e sofisticado, se tornar, de repente, frio e ameaçador, ao saber que você foi testado para ingressar no círculo íntimo e o rejeitou. Então, para aquele que foi atraído na próxima semana, haverá algo que infringe um pouco as regras. No ano seguinte, algo que infringe a mais ainda, mas tudo feito no espírito mais divertido e amigável. Isso poderá acabar em falência, num escândalo ou até numa condenação penal. Poderá resultar em milhões, num título de nobreza e, em filantropia, a sua antiga faculdade. Mas você não será nada menos que um canalha. Essa é a minha primeira razão. De todas as paixões, a paixão pelo círculo íntimo é a mais hábil em fazer com que uma pessoa que ainda não é muito má faça coisas muito más. Minha segunda razão é esta. A tortura imposta sobre as Danaides, no clássico submundo da mitologia, que era tentar encher peneiras com água. É o símbolo não de um vício apenas, mas de todos os vícios. É a marca de um desejo perverso que busca aquilo que não se pode ter. O desejo de estar do lado de dentro da linha invisível ilustra essa regra. Enquanto fomos governados por esse desejo, jamais teremos o que desejamos. É como descascar uma cebola. Se conseguir, não restará nada. Enquanto não dominarmos o medo de ser de fora, de fora vocês serão. Isso é certamente muito claro quando se pensa a respeito. Para quem quiser se libertar de algum círculo por alguma boa razão, se, por exemplo, desejar se associar a uma sociedade musical por gostar realmente de música, então existe uma satisfação possível. Você se achará tocando num quarteto e poderá gostar disso. Mas se tudo o que quiser é ser conhecido, seu prazer será de pouca duração. O círculo não poderá ter do lado de dentro o mesmo charme que possuía do lado de fora, pois pelo simples fato de acolhê-lo, ele perdeu sua magia. Uma vez que a novidade se desgastar, os membros desse círculo não serão mais interessantes que seus velhos amigos. Por que seriam? Você não estava buscando a virtude, a bondade, a lealdade, o humor, o aprendizado, a inteligência bem-humorada ou qualquer uma das coisas que podem realmente ser apreciadas. Você queria simplesmente estar do lado de dentro e este é um prazer que não pode durar. Logo que seus novos companheiros se tornarem insossos para você, em razão da familiaridade, você irá procurar outro círculo. O fim do arco-íris ainda estará mais adiante de você e o círculo antigo será agora apenas o pano de fundo monótono para seu esforço para entrar no novo. Você sempre achará difícil entrar no círculo por uma razão bastante conhecida. Uma vez tendo entrado, vocês vão querer dificultar as coisas para o próximo candidato, da mesma forma que aqueles que dificultaram para cada um de vocês. naturalmente. Em qualquer grupo sadio de pessoas o qual se reúne por um bom propósito, as exclusões são em certo sentido acidentais. Três ou quatro pessoas que se juntam por causa de uma obra de arte excluem outros porque há trabalho somente para aquela quantidade de pessoas ou porque os outros não são capazes de realizar o trabalho. Seu pequeno grupo musical limita a quantidade porque as salas em que se reúnem não comportam mais pessoas, mas o seu círculo íntimo genuíno existe para excluir. Não teria a menor graça se não fosse pelos de fora. A linha invisível não teria significado se a maioria das pessoas não estivesse do lado errado. A exclusão não é acidental, é a essência. Quem não romper com a busca pelo círculo íntimo terá o seu coração partido por este. Mas se você romper um resultado surpreendente se seguirá. Se em suas horas de trabalho vocês fizeram de seu trabalho a sua meta irão encontrar-se total e inconscientemente dentro do único círculo em sua profissão que realmente importa. Isto é, ser um dos bons artesãos. E outros bons artesãos saberão disso. Esse grupo de artesãos nunca irá coincidir com um círculo íntimo, com as pessoas importantes ou com as celebridades. Não irá formular aquela política profissional ou produzir aquela influência profissional que briga pela profissão como um todo contra o público. Nem irá levar àqueles escândalos e crises periódicos produzidos pelo círculo íntimo. Mas fará aquilo que é próprio daquela profissão. E no longo prazo será responsável por todo o respeito que a profissão de fato usufrui, além de quais discursos e propagandas não conseguem manter. se no seu tempo livre vocês interagirem apenas com as pessoas de quem gostam, vocês se darão conta de que inconscientemente se envolveram em algo verdadeiro de que fato estão aconchegados e seguros no centro de algo que visto de fora se parece exatamente com um círculo íntimo. A diferença, porém, é que se os segredos são acidentais, os exclusivismos são subprodutos e ninguém foi levado para dentro ao ser ludibriado pelo esoterismo, porque são somente quatro ou cinco pessoas que gostam umas das outras e se reúnem para fazer o que gostam. Isso é amizade. Aristóteles a colocou entre as virtudes. Ela talvez produza metade da felicidade no mundo e nenhum membro de um círculo íntimo poderá jamais ter isso. As escrituras nos dizem que aqueles que pedem recebem. Isso é verdadeiro em sentidos que não posso explorar agora, mas em outro sentido. Há muita verdade no princípio do estudante que diz aqueles que pedem não terão. Para um jovem que está na fase inicial de sua vida adulta, o mundo parece estar cheio de interiores, cheio de intimidades e confidencialidades agradáveis com as quais ele deseja se envolver. Contudo, se ele seguir esse desejo, não obterá interior algum que de fato vale a pena. A verdadeira estrada está numa direção completamente diferente. é como a casa em Alice através do espelho.